Olha, o Dimas Neto. Boa noite, Felipe. A Silvia é uma boa humorista. Eu vi ela atuando na Escolinha do Gugu. Foi incrível. Você sabia que você tinha esse talento, não? Não, porque eu fui aprender lá, né? Eu fui ousada. Eu vi na internet passando que ia voltar à Escolinha do Gugu. Eu falei, poxa vida, eu vou ligar pro Homero. Eu conheço o Homero, disse que quem vai dirigir é o Homero. Eu vou ligar agora, pegar o telefone. Não, eu liguei. Homero, quer Silvia Design? Oi, o que você quer, Silvia? Eu falei, eu tô vindo aqui que vai ter a Escolinha do Gugu. Deixa eu fazer o teste. Você pode vir, mas você vai ficar um dia todo. Tem muita gente. Eu falei, eu não tô preocupada com isso, não. Que dia que eu vou e como que eu faço? Ele me deu as coordenadas, eu cheguei e tinha um monte de gente. Realmente, tinha vários atores, vários humoristas, tudo pra fazer o teste. E eu fiz o meu, fui péssima. Porque eu não consigo decorar. Esse meu jeito extrovertido de improvisar, aí se torna muito difícil pra você decorar. Então, eu fui péssima no teste. Entendeu? Mas fiz lá, né? Fiz meu fuá. Deram risada, tudo. Fui pra casa. Meu sobrinho tava do Ceará passeando aí. Eu falei, e aí, Kleber? Como é que eu fui? Péssima. Eu falei, menino, não fala assim, não, que eu posso ter alguma coisa. Eu falei, não, eu vou mentir, não. Tu foi péssima. Falei, então tá na mão de Deus, né? Claro. Três dias depois, o Homero falou, ó, Gugu, eu gosto muito de você. Ele já gosta de você. E vamos começar. Só te peço uma coisa. Se dedica, decora o texto. Porque eu vou estar com você. Então, eu conseguia diminuir o meu texto, que era um negócio de tamanho. Falei, não, gente, vamos botar pela metade. Aí, diminuiu o meu texto. Eu fui aprendendo. E conseguia. Ficava a semana direto, lendo, 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 escrevendo, lendo, 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 escrevendo. Pra decorar o texto. Aí, foi legal. Foi uma experiência incrível. Só quem trabalhou com o Gugu sabe o quanto ele é maravilhoso. Incrível. Você foi no velório dele? Fui. Foi.